Aí vamos dar uma evoluída para uma cirurgia com acetato, com a moldeira de acetato. Pô, agora eu já tenho a moldeira de acetato, eu já tenho como saber se a prótese vai ser cimentada ou parafusada. Beleza, já facilitou bastante, já tem aqui um incisivo central enceradinho, já vou de boa, já vou encerar. Mas mesmo assim, durante a... eu vejo muito colega, eu pelo menos já fiz muito assim, sempre a primeira perfuração era sem o guia de acetato. E depois a gente colocava o guia de acetato porque estava todo aquém. É claro que tem gente que já coloca o guia de acetato, mas assim, mesmo com o guia de acetato, existe a possibilidade da sua mão movimentar e o implante inclinar um pouquinho para um lado, um pouquinho para o outro, independente do lado vestibular ou palatino, vestibular ou palatino ou mesodistal, ele inclina um pouquinho, mas com a moldeira de acetato você ainda consegue melhorar um posicionamento mesodistal, porque eu falei, o posicionamento mesodistal e vestíbulo palatino, ele vai definir prótese cimentada ou parafusada, ou tipo de componente angulado ou não, tá? Mas ele não vai definir a sua profundidade e também não vai impedir que às vezes a broca escorregue, sai um pouquinho da posição, você tem que movimentar.